Só um pequeno aviso antes desse próximo vídeo aqui começar, é que como eu falei no vídeo anterior, esses vídeos eu estou tentando gravar alguns em sequência, só que esse que vocês vão ver agora, eu gravei ele há muito tempo atrás, só que não tinha parado para editar, certo? Então vai ser até visível um pouco a diferença da minha aparência para o vídeo, mas é um vídeo legal que eu já tinha feito, então espero que vocês gostem. Então, fique aí com esse vídeo que eu fiquei devendo, eu acho que praticamente é um ano. Falou! Fala galera, esse é o Robot Zoando, essa vez eu vou tentar ficar um pouco mais animado, já que no último vídeo eu notei que eu estava sério demais do que eu prefiro. E você sabe o que é diversão? Diversão é você estar gravando o vídeo quase todo e no final você perceber que a câmera não está com cartão de memória dentro e ter que gravar tudo de novo, uau, sensacional! Mas vamos lá, vamos adiante, hoje eu quero continuar o vídeo passado falando dos tipos de robô, eu defini robô, eu defini o que eu prefiro considerar como robô, você pode ter uma definição diferente, você pode ter pesquisado algumas outras, comentem por favor, a gente pode até ter um debate sobre isso nos comentários, eu fazer vídeos posteriormente falando melhor, mas a ideia hoje é falar os tipos, certo? Então de cara, a gente pode definir dois grandes tipos de robô, os fixos e os móveis, certo? Os fixos, como o nome diz, ele vai ficar parado naquele local, atuando em alguma coisa, por exemplo, os braços mecânicos de uma linha de produção de carro são exemplos de robôs fixos, eles ficam lá naquele ponto só soldando peças, encaixando peças. Um exemplo de robô móvel, a gente tem exemplos na vida real, mas eu vou citar esse aqui, do filme, certo? É um robô móvel, ele se desloca pelo ambiente, certo? Outros exemplos, a gente pode ter os drones, que são aqueles muito falados, aqueles quadricópteros, aqueles helicópteros, aqueles aviões autônomos que se deslocam, certo? Então, dados esses dois grandes tipos, eu já falei um outro subtipo dos robôs móveis, como assim? Eu falei esse aqui, que é o terrestre, ele é um robô bípede, né? Tem duas pernas. A gente pode ter quadrúpedes, né? Que é difícil fazer quadrúpedes com a mão, mas esquece meu polegar. Quadrúpedes, pode ter os hexápodes, né? Que se não, já lembra uma aranha. Octópodes, tipo... Por aí vai, quantas pernas você quiser botar no robô. E aí, a gente pode ter também robôs com rodas, certo? Rodas, esses outros que eu falei, eles são inspirados normalmente em algum animal, certo? Humanos, aranhas, formigas. Já os com roda, eu não conheço nenhum animal que tenha como locomoção uma roda. Se você souber, eu ficaria interessado em pesquisar um pouquinho sobre isso. Então, por favor, coloque nos comentários. Mas se não tem nenhum animal, por que a ideia de usar uma roda? Bem, porque é um sistema bem eficiente, certo? E como boa parte do relevo, o ser humano fez questão de planificar, justamente pela utilização de carros, né? E afins, motos. Então, é interessante você ter um robô com rodas, certo? E todos esses que eu falei até agora são terrestres. Bípedes, quadrúpedes, com rodas. São terrestres, eles se deslocam pelo plano. Já os drones, eles são aéreos, né? São robôs que voam. A gente também pode ter robôs submarinos, né? Como o próprio nome diz, funcionam na água. E aí, a gente também pode ter uma subdivisão entre radiocontrolados e autônomos. Radiocontrolado, como o nome diz, fica um controlador, um ser humano controlando o que quer que ele faça. O que poderia fugir um pouco do conceito de robô que eu falei, né? Que ele tem que perceber o ambiente sozinho e atuar. Mas ele pode ter essa atuação também guiada por um ser humano. Assim como tem o robô autônomo. Que é aquele que você bota uma inteligência nele e ele sozinho vai se virar a partir do que ele capta, ele atua. Certo? Então, já dei algumas definições interessantes de robô, certo? Bem, e aí, a gente falou bem do tipo de locomoção, né? Alguns tipos de robô. E o que a gente não poderia chamar de robô, por exemplo, né? Uma coisa interessante seria esse outro post que eu tenho aqui dos transformers, né? Normalmente, transformers, você pensa logo, ah, robô. Ele não seria um robô, né? Porque tem uma característica que eu acho que em toda definição usa o termo robô. Toda ela usa esse conceito que um robô tem que ser sido projetado, certo? Por um ser humano pra ajudar o ser humano. E no caso dos transformers, não. Eles são, quem assistiu o filme, eles seriam extraterrestres, né? Eles não seriam projetados por um ser humano. Então, eles seriam mais... Eles têm a característica de um robô, né? São metálicos, mas não seriam robô. Uma outra característica interessante é alguns projetos animatrônicos, certo? Você tem uma roupa, uma fantasia, que tem algum movimento, certo? Mas ela seria mais uma fantasia mesmo. Seria um animatrônico. Como até a banda que eu citei. Seria um robô, mas também poderia ser considerado apenas um projeto animatrônico. Ele teria só alguma movimentação. Só que aí a gente começa a entrar no braço robótico da indústria de carros. Porque ela também só estaria executando um movimento. Então, você note que eu mesmo agora comecei a embaralhar um pouco o conceito de robô. Só pra mostrar como, às vezes, o limite entre o que é um robô e o que não é, é meio difícil. Mas aí, a gente volta ao conceito anterior de robô seria feito por alguém pra ajudar. Então, a banda seria. E até a fantasia poderia ter peças robóticas, entendeu? Seriam peças pra fazer um objetivo construída por seres humanos. Mas os Transformers, não. E pra finalizar, vou falar de uma coisa que eu falei no finalzinho do outro vídeo. Mas como o vídeo já tava ficando bem longo, eu só dei a ideia e não complementei. Que foi o teste de turning, certo? Vocês lembram que eu falei no finalzinho que tinham máquinas, computadores que tinham passado o teste de turning. Que é aquele teste que ele propunha que se você ficasse na frente de uma tela conversando com alguém e durante essa conversa você não soubesse definir se esse alguém era realmente uma pessoa ou um robô significaria que a inteligência da máquina estaria a um ponto que estaria se assemelhando à mente humana. Lógico, porque ela estaria respondendo de acordo com como um ser humano responderia. E isso teria alguns problemas porque se a máquina está se comportando como um ser humano será que ela não teria os direitos que um ser humano teria? Então já começa uma complicação ética sobre isso, sobre os direitos de uma máquina. Isso ainda não é tão fortemente debatido, pelo menos não no mundo todo, em alguns lugares sim. Mas o fato é que uma máquina passou, ele conseguiu se comportar como uma criança. Claro, ele não deu as respostas tão evoluídas como um adulto, mas ele conseguiu enganar os juízes, alguns juízes. Claro, porque é uma porcentagem. Ele conseguiu enganar uma boa parte daqueles juízes. Então a gente já começa a ver que é possível sim em máquinas bem inteligentes. E aí, como eu falei no vídeo anterior, você alia essa inteligência com alguns outros projetos bem interessantes tipo o Atlas da Boston Dynamics, que ele já tem um caminhar bem interessante, né? E aí você vai realmente estar chegando próximo ao nível dos robôs do filme, certo? E eu acredito que não está longe, mas aí é opinião pessoal. Esperar, né? Com o passar dos vídeos a gente vai vendo alguma evolução por aí. Por hoje é isso, eu acabei falando um assunto que eu não queria, porque eu achei que estava muito curto. Tem dia que eu vou achar que o vídeo está curto e acaba ficando longo. Às vezes eu acho que está longo e está ficando curto. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Dicas, sugestões, por favor, falem. O que eu estiver fazendo de errado, o que vocês acharem, podem comentar. O que eu estiver fazendo de bom, também comentem para eu ir cada vez mais melhorando. Porque afinal de contas, esses vídeos têm o objetivo de passar um pouco a vocês o mundo da robótica. Então, me ajudem a fazer isso. Falou? Então ajudem compartilhando, curtindo. E por hoje é isso aí. Obrigado, até a próxima. Falou.